Boa tarde, isso aqui é meu pé de melão São Caetano, um pézinho de barbosa, nasceu aqui no meio, todos os dias antes do almoço e janto eu tomo um chá dele, ótimo para regular o sangue, tirar o açúcar, inclusive já tem até fruta, hoje mesmo eu comi fruta dele aqui, eu adoro essa frutinha, ela é nativa, todo o Brasil, todo tem, eu plantei ela aqui no Brasil, tem vários pés plantada, eu plantei, fui buscar no meio do caminho, botei ela aqui, é uma maravilha, vou mais sair de casa procurando ela no meio do tempo, tem um plantado, esse aqui é carocinho, no meio delas, melão São Caetano, isso aqui é ódio para diabetes, câncer, muito bom, muito bom, isso aqui é meu pé de frutas, meu pé de graviola, tá bem grandinho já, tenho ali meus pezinhos de mamão, também já tá desse jeito, amadurecendo, fiz alguns trabalhando aqui o dia todinho no meu quintal, isso aqui é a goiaba tailandesa, olha como é que ela tá, tô muito alegre com essa goiaba, ela tá no vaso, excelente, isso aí é o pé de graviola, essa graviola diz que a folha dela também é um santo remédio, vi no YouTube aí, isso aqui é um bom remédio para câncer, né, isso aqui é um pé de cajá natural, nesse nativo, chega a 15 metros, plantei ele, mas não encestei ele, não sei se vai crescer muito, se crescer muito, eu aparo ele, tá todo broiado, olha, ele vai completar dois anos, sexta-feira da passão próximo, ou seja, no próximo ano ele bota, ele encestado, nossos dois anos, aqui é uma outra porquinha que eu fiz, um pé de pimenta lotado, isso aqui é um canteiro que eu estou fazendo, isso aí vai ser tudo, comecei a fazer, né, vai ser, fazer por ali tudo, ali até topar lá, é só essa hortazinha, plantadinho tudo, já vem adubada, pé de cajá, isso aqui é um pé de limão, taiti, no vasinho também, ó, tem bastante limão, e botando limão, tem outros pés ali na frente, tudo taitinho, porque esse é limão gostoso, gosto desse limão, e botando flores, e botando mais flores, e você observar, você vai ver flores aí, olha, aqui é outro, aqui é outro, não acho quem compre, também dá no endulio, para levar flores, e botando, muito bom, flores, e botando, olha o vasinho de 60 litros, eu voltei aqui, eu coloquei no chão, no solo, aqui é um pé de goiaba talandês, outro pé, também no vasinho, plantei, deixei aí, aqui é outro, não acho quem compre, também dá no endulio, eu levo lá para minha propriedade, e planto lá, aqui é um pé de goiaba roxa, esse pé de goiaba roxa, ele nunca segurou, eu não sei o que está vindo, eu estou achando ele feio, é bem adubado, a folha ficou pequena, se alguém tiver uma dica, olha, ele não segura, presta atenção, olha, folha dele, a florzinha seca, entendeu, pois é, tem muitas plantinhas, lá na frente é o que eu tenho mais, o pézão de goiaba talandês, mas essa é a missão, perto do pé de um delão, essa aqui é a minha banana, essa banana, olha o que ficou, é escuro tudo, é isso aí, olha, muito bacana, como se diz, adoro isso, o pézão de tomate, é só que tem a folha, essa aqui cai botando direto, ela está tão carregada que você nem imagina, tá atacando a lagarta, aquela lagarta minadura, que aquilo é bicho nojento, mas ainda agora eu botei remédio, olha o tanto aqui, ela bota, ó, muito mesmo, tenho mais coisas plantadas, isso aqui é um pé de moringa, um pé de moringa, um do, eu tenho ali na frente, tenho vários, olha aqui onde eu fico, sentado, observando, é isso aí, valeu, obrigado, fiquem todos na paz, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.